Esse é um Bosphorus Samba Series, com uma peculiaridade que é de 21 polegadas. É um prato flat, flat é sem cúpula. E só por ele ser sem cúpula, ele já é um prato bem seco, um prato bem dry. A grande sacada desse prato é a moleza dele, a leveza que ele tem. É um prato muito legal para você tocar em lugares que precisa ter um volume baixo. Ou seja, num barzinho, num hotel, lugares que a sonoridade precisa ser um pouco mais baixa. Mesmo que sejam em lugares grandes, a sonoridade dele faz um plano B de um ride normal muito legal. Observe. Está vendo que ele não abre? É um prato que eu posso enfiar a mão e ele não espalha, ele fica sempre contido. Por isso, um flat. Ouvi um pouco o som dele. É um prato que eu posso enfiar a mão e ele não espalha, ele fica sempre contido. Ouvi um pouco o som dele. Ouvi um pouco o som dele. É um prato que eu posso enfiar a mão e ele fica sempre contido. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri